Mãe que eu to te devendo ai meu patrão Vai na frente É... Nossa mano ta saindo feito de puta Vai na roupa o carro, vai pensa Vai pensa Ai 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 Aaaaaaah Que poderosa é essa porra Mãe Mãe Abertura 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 aqui me dando tiro mano GTR colorido GTR colorido cheio de desíduos o pessoal tá fazendo um show e a gente tá em Detroit mano eu tava com um show aqui na show aqui que deu o cafeira acabou de me ligar também aqui ó patrão acho que aquele tá pedindo socorro pra ele lá ó aonde que é dp 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 ó tem um carrinho tipo um chevette aqui também viu do meu lado da dp descendo aqui sentido praça ele tá aqui me fitando esse GTR vai me enquadrar aqui a qualquer momento aqui ó aqui na lâmpada tô rodovia rodovia só caminho chefe ué era um GTR vim vim rápido mano ele tá aqui comigo tá aqui comigo vim vim h UK vim 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 Eu tô aqui, tô na rodovia, pai. Mano, não, não, vem desse tipo de sentido hospital. É você aqui. Entra aí, porra. Eu tô mantido, mano. Ah, mano, comece de novo não, velho. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Foi mal, galera. Foi mal. Porque eu tava sendo seguido. Tu, 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 tu. Que luva é essa? Você não gostou da luva não, mano? Olha, eu tinha rabiscado na fuguinha ali, viu? Dava pra fazer uma brincadeira. 5M needs to update? Tá brincadeira, né, 5M? Tô com isso aqui desde ontem. Oh, essa aqui foi pra playlist, viu, mano? Soca, soca do submundo, top. Sequenciado, soca, 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 soca. Escuta aí agora, debaixo, soca, 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 soca. Tá brincando de música lá que nem eu coloquei, velho? Cadê a playlist? Qual que é o link da playlist mesmo? Acho que é exclamações sociais, né? Deixa eu ver se é. Hoje tem eclipse? É aonde? Na Globo? Sarra nem mim, MC Magrinha, MC Magrinha. Porradeira. É mais palavrão, né? Cara, será que o meu computador está sendo minerado? Mano, é inacreditável as coisas que estão acontecendo comigo, velho. Inacreditável, mano. E eu não sei explicar nada que tá acontecendo, tá ligado? A única coisa que eu sei explicar é que a qualquer momento... Tem alguém aqui dentro desse carro aqui? É que a qualquer momento eu posso simplesmente estar algemado. A qualquer momento eu posso levantar de boa, saudável. Sabe o que eu acabei de descobrir? Levantou, pelo menos. Eu achei que eu tava tomando tiro, mas o tiro é imaginário, mano. Não, não, não é não, viu? É, pô! Eu tava te acompanhando. Não é não. Aqui? Você tomou tiro. Aham, você tomou tiro do GTR. Da onde? Daqui, tava aqui embaixo. Não. Nossa, mas porra é essa? Também. Será, velho? Acho que não, hein, mano. Tem certeza, mano? Absoluta, absoluta. Na hora que você desceu ali, ó. Que você desceu no meu carro ali e pá, tal. Ele meteu bala. Aí você subiu pra cá, passou por aqui. Ele chegou aqui, meteu bala daqui de baixo e correu. Me conte mais. Como que era esse GTR? Cara, igual eu falei pra ele. Deve ser o único. Que é um GTR que tem uma assistinha que tacada nele. Inclusive, mano. Opa, entendeu? Valeu, hein, chefe. Tamo junto, tamo junto. Você fazia o papo. É, meu amigo. Se tu não for algemado, né? Isso se tu não for algemado, exatamente. Eu ainda falei teu nome. Será que é a merda? Ah, agora dá. Nossa, tem que passar o cara. Mas o cara vai ajudar. E aí você vai passar. Esse cara aí, ó. De Burberry. Tá na rádio aí. Tô na rádio. Cadê ele? Tô vendo ele, não. Viro falou que era o cara de Burberry. Ô, minha família. Aonde, Viro? Aonde, Viro? Ó, pode ser esse cara de mochila passando rádio aí, ó. Pode ser. Tô vendo. Acabou de guardar o carro na garagem. Entrou no P2 de um carro. Pode ser ele, mano. Ô, que merda. Os três aí, ó. Vamos furar os pneus desses carros tudo aqui e passar um, fechou? Tá, pode parar. Tá todo mundo grudado aqui já? Seu aval aí. Aham, tá aqui. Tô com a laranja. Na hora que ele passar no poço, a Lambo vai bater nele e o resto aplica. Já é? Tá, choro. Olha. Tem que tomar um ativo, cara. Tem. Pode dar, pode dar. Já foi, já foi. Caiu um. Foi dois. Tem um dropado. Tem um dropado aqui no... 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 Matei um. Olha aí, ó. Mano, o Dedex é muito criminoso no volante, mano. Tá. Preciso de... Polícia, polícia. Roleta, 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 roleta. Tá, vambora. Teria a massa pra ir pra barbearia. Ô, você tá tudo nessa rádio aqui, rapaziada. Olha, eu tô todo mundo já. Não é pra ninguém que vai pra polícia. Dedex, tá muito criminoso nesse volante, irmão. Mano, tá foca, mano. A minha ideia de salvar a galera que tá jogando, ele acabou agora, mano. Tá aparecendo... Tá do carro e... Ai, eu, eu. Porra, bicho. Os caras tá passando por cima mesmo. Pô, viu? Vai que eu toque aí, então, mano. Polícia, você precisa ir te buscar ainda? Não é, mano. Olha, tem muita rádio aí. Ó, tem muito cara que tá falando com a polícia aqui na Groove, mano. Deve ser. É, era. Esquece isso. Esquece isso. Ó. Tô aqui dentro da babela e da Groove, mano. Alguém passa aqui e me busca. Eu vou também. Alguém consegue? Qualquer coisa a gente gruda mais gente lá pra te ajudar. Eu vou, vou. Tô dentro da babela ali que tá com ele. Eu não tenho o dia inteiro pra subir as mensagens. Tá no teletone. Pisa ele aí, ó. Fala com o Caveira ali. Fala que a Kelly pediu socorro pro Caveira. Mano, ela me ligou que a Freira tá na área. Tem alguém lá na favela lá? Eu tô aqui perto. Tava saindo pra buscar alguém. Mano, ó. O Gago e o... E o... Caralho, esqueci o nome dele, mano. Lucão, Lucão, Lucão. Lucão, Gago e Lucão. Some da favela. Cês não andam com a gente. Tira tudo que for pra tirar aí se tiver. Vamos lá na favela lá que eu vou atender o telefone dela. Caralho, tá chegando a barbearia. Eu já tomei PD, a foto. Não, não, não. É só pra você não correr risco. Mano, tamo em 15 exato, hein, rapaziada. Na verdade, eu acho que o Lucão tá na parada. Quem não tá é o... É o... O China. O China não tá. É só o Gago que não tá. O Lucão tá no lugar do China. Eu tô com o Lucão aqui em Detroit. A gente vai atravessar agora. Alô? E o senhor desligou na minha cara novamente. Eu vou dar um tiro no meio da sua cara. Dona Fernanda, eu desliguei. E aí, desligou na cara da feira, mano? Caralho, desligou na minha cara, mano. Se essa mulher aparecer aqui na minha frente agora, eu me ligar mais uma vez, ela vai escutar poucas e boas e ela vai ver o que vai acontecer com ela. Vai ter que resolver ela? Mano, nós vamos resolver ela daquele jeito e ela vai entender nada. Primeiro que eu já vou fazer, já vou apontar e falar assim, já tira essa parada aí, dona Fernanda. Nós vamos deixar você careca, caralho. Vai botar pra ficar careca. Botar pra ficar careca, irmão. Olha lá, ela vai escutar. Olha aí, ó. Ah, mano, olha aí, ó. Olha aí, ó. E como é que eu atendo agora? Então, não atende. Tem que pegar uma gema lá? Pega lá, pega lá. Não é possível, mano. Alô? Você tá achando que eu tô de sacanagem com você? Dona Freira, eu já pedi desculpa. Meu telefone está muito ruim, eu não tô conseguindo atender. Mas agora já tá de boa. Pode ficar. Vem aqui agora. Só mandar a localização que eu tô me encaminhando. Sozinho, com mais... Pelados, agora com a sua vida inteira. É pra ir pelado? Galera, é pra nós ir pelado em algum lugar, irmão. Falaram nada? Mano, falou pra nós ir pelados. Cadê a rádio? Tô sem rádio. Ir pelado, mano? Rapaziada, vai pelado, todo mundo. Pelado, pelado. Cadê a algema? Minha algema aqui, mano. Às vezes é isso. Mas ia aonde, pelado? Pelado, pelado. Ué. Não muda nada. Não foi desalgemado? Ué. 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 Então, vambora. Deixa o tanque aí. Quer todo mundo me reunir em algum lugar antes? É. Estou algemado, irmão. Você vai ter que ir dirigindo. Olha que merda, mano. Olha que merda, mano. Que coisa, hein, mano. Nossa, mano. Porra, mano. Será que é a minha luva, velho? Tua luva, mano? Tu se autoalgema, parceiro? Olha lá. Algemado. Novamente. Nossa, estão me ligando. Olha lá. Algemado. Olha lá. Oi, Toddinho. Estão algemando o chefe. É nos pelados. É nos pelados. Lá do norte, mano. Ninguém pelado não, Toddinho. Não, não. Vai com roupa. Vai com roupa, mano. Eu estou armado. Eu só ando armado. Vai, vai. Dual. De dual. Bora. Todinha lá chegar de roupão já, mano. Puta merda, viu, velho. Dá um cinto aqui, pelo menos. Não consegue botar o cinto? Não estou nem na rádio, porque eu fico algemado cinco minutos. Nossa, ficar repassando é foda, hein, também, ô Levi. Relaxa, mano. Repassa aí, todo mundo no posto da praia. Rapaziada, todo mundo no posto da praia. Estou mandando agora. Aí, gostou? Bauer. Posto da praia. Está comendo o quê? Hoje, no cardápio, galera, temos aqui carninha no formato de enroladinhas. Tem um outro recado aí que eu fiquei até, me senti até mais. Caraca. Hoje eu estou grandão. Até de sair do carro. Bebe? Muito bebe. Muito bebe. Tchau, tchau. Pô, vocês estão indo pra lá? O que é que vocês estão me chegando lá? Passei na rádio. Esse GTR, onde vem andando, pode sequestrar que nós vamos catar. Tem outra fita quente, hein, rapaziada. GTR preto, riscado, tá ligado? Bem, umas coisas, colorido. Se vê ele, pode pegar ele, meu irmão. Esse cara vai tomar tapo na cara hoje. Caraca, tá só teu coqui. É que eu tô algemado. É, tá furando meu teto. O que é isso, Dedé? Por quê? Oxe. Vocês viram o tanque de guerra, rapaziada? Cadê? Passou por vocês ali. E aí, Levi? Aham. Tanque de guerra, exército? Ah, tem Levi. Tá só na comandação agora. Tá na Zord. Tá pela Zord? Tô sem nada, sem algem. Tô sem rádio, sem nada. O que? O que aconteceu? Ué, o BO de ontem, né? Tô com ele ainda. Nossa, até hoje, man. Até hoje. É o presente momento. Parece que vai ter fita quente, viu? Parece, Dedé. Aí, ó. Na frente aí, do lado. Eu não sei o que significa porra. Fala aí, Miro. É tomado com o biqueno. Tô aqui no posto da frente. Teu carro parece um tanque, ou Miquet? Esse é o ponto de vista do bônus. Grita, grita, grita. Esse é o ponto de vista do bônus. É disso aqui, ó. Grita bombadinho. Eita. Não parece bombado não, né? Tá não? Tô roqueiro agora, olha aí, ó. Tá parecendo a Xuxa. O que que a gente tá esperando aqui, Dedé? A gente tá esperando o resto da facção, né? Ué, tá bem? Todo mundo aí, ó. Eles tão... Não tá, não, mano. Então parece que deu o B.O. lá na Jóia. Tão ajudando lá. É outra galera, essa aí. A galera é só nós três, ô, chefe. A galera é só nós três aqui, viu? O apoio é só nós três aqui, pai. Aí, pai. Nossa, se eles tão descendo, já vi que é reunião geral, viu? Entendeu? Dedé, toca o tumulto aí, mano. Fala que é as freiras. Cadê todo mundo, porra? Ô, e aí, mano? Tem como acelerar aí, não, velho? O chefe aqui já tá puto, mano. É a... Tô aqui mesmo, mano. Mas aí, mano, bota essa galera no carro aí. Bora cuidar, mano. Não, mas... Meu irmão, meu irmão. A parada é que o chefe já tá... Nossa, o chefe deu um tapa aqui no capô do carro. Deu um tapa no capô. Fumazinho. Tá dando um murro aqui, mano. Dede, fala que o chefe tá dizendo pra ir desarmado, velho? Ninguém vai levar nada. Desarmado? Tá sendo hackeado? Como assim? Esse cara vai ficar com o fechado. Aí é sacanagem, é sacanagem, pô. Vai demorar, cara. Vai ter todo mundo desarmado aí, que vai ser reunião geral aí da família. Leva nada não, nem arma, nem dinheiro. Vai ter todo mundo com os bolsos limpos. Vai ter todo mundo que chegar de azul. Vai ter todo mundo de branco. Aí, todo mundo vai de branco aí. E aí, galera. Se eu morresse, quem que vocês acham que era o mais rápido a assumir a facção? Eu? Eu o mais rápido? O posto da praia. Mano, que doideira. E esse drop tático aí no carro? Eu acho que eu consigo levar essa facção, viu? Eu e o Mikasa aí. Ninguém sabe explicar o que tá acontecendo, mano. Ninguém. Vou abrir local do arquivo. Ou então... Painel de controle. Desinstalar um programa. 5M. Deletar. Desinstalar. Desinstalei. 5M. Obviamente é hack. É hack. Como assim hack, mano? É hack? Hack era um... Limpar cache. Pera aí. Acabei de fazer uma boa aqui agora. 5M. Instalter 5M. Download cliente. Surya e agri. 5M. Upload 5M. Nossa, voltou liso agora.